Agora faremos strip set. Strip set. Uau! 2 3 4 5 6 7 8 Não, não! 8 2 3 4 Oh, meu Deus! Wow! 3 Oh, meu Deus! 3 Incredible! Wow! Squeeze! 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 5 Squeeze! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Hot! Wow! Falha! Strip set! Wow! Wow! Wow!